Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. O melhor da vida é vivê-la. Então sorria, seja bem-vindo. Olá pessoal, vamos de notícias de mais uma famosa. Bom, quem se casou hoje em São Paulo foi a cantora Luísa Posse, a filha da Zizi Posse, com o diretor do Domingão do Faustão, Cris Gomes. Eles se casaram, gente, em uma cerimônia íntima na casa do casal em São Paulo. Ela entrou acompanhada do pai, de braços dados para a cerimônia, ao som do dia de branco. Bom, ela legendou essa foto que ela postou aqui com os pais dela, assim, gente. Não tenho palavras para descrever como ter vocês ao meu lado me faz bem. Amo com todas as forças que existem nesse universo. E olha que foto fofa, gente, que ela postou da Judite do Tunico, de noivinhos. E ela legendou, assim, felicidades aos recém-casados. Olha que lindo, gente. Bom, e sabe quem celebrou o casamento dela? A sacerdotisa Zizi Posse, a mãe dela, gente. Ela postou esta foto aqui com a mãe, casando com o noivo dela. Legendou, assim, ter sua mãe como sacerdotisa e celebrar sua união com o amor da sua vida é de outro mundo. Obrigado, mãe de todo meu coração. Te amo. Gente, quem celebrou o casamento dela foi a mãe dela, Zizi Posse, gente. Entre os convidados famosos estava a apresentadora Fátima Bernardes. Ela chegou sozinha com esse vestido maravilhoso, viu, gente? Mas ela chegou sozinha sem o Túlio Gadelha. E ela até ajudou a enxugar as lágrimas ali da Luísa Posse durante ali o casamento, porque a Luísa chorou bastante. Bom, e ela legendou nessa foto aqui, afilhados queridos. E a Luísa demonstrou todo o carinho também pela Fátima. Madrinha, te amo, escreveu ali nas redes sociais. Outros famosos que estavam na festa eram Eliana, com o marido Adriano Rico. E também, gente, o Faustão, que foi padrinho da cantora. E também Cristiane Torlone, com esse vestido verde. Olha aí, esses são os famosos que foram ali no casamento da Luísa Posse. Tá aí, pessoal, como a Luísa Posse mesmo disse, não tem preço, né? Casar ainda com a cerimônia feita pela sacerdotisa, no caso, que era Azizi Posse, a mãe da cantora Luísa Posse. Vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, deixe os seus comentários. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.